No compasso dessa bateria dançar com ela é tudo o que eu queria No compasso dessa bateria dançar com ela é tudo o que eu queria Nas batidas do meu coração tem o compasso de uma solidão Nas batidas do meu coração tem o compasso de uma solidão Morena linda, no olhar parceiro, seu olhar é puro verdadeiro Morena linda, no olhar parceiro, seu olhar é puro verdadeiro Se for um sonho, me deixa acordar, pra vida inteira quero te lembrar Se for um sonho, me deixa acordar, pra vida inteira quero te lembrar Morena linda, no olhar parceiro, seu olhar é puro verdadeiro Morena linda, no olhar parceiro, seu olhar é puro verdadeiro É o brilho do sol, tá do meu sertão, tem me tirar dessa solidão É o brilho do sol, tá do meu sertão, tem me tirar dessa solidão Se for um sonho, não quero acordar, pra vida inteira quero te lembrar Se for um sonho, não quero acordar, pra vida inteira quero te lembrar Se for um sonho, não quero acordar, pra vida inteira quero te lembrar Se for preciso, pra te encontrar, serei capaz de aprender voar Se for preciso, pra te encontrar, serei capaz de aprender voar Se for preciso, pra te encontrar, serei capaz de aprender voar E agora, eu chamo, pra cantar comigo, o meu amigo da canta de ouro Sissi, os vencedores do forró Deixa comigo, brulinho No meu fogo de barra, chuva de verão Você chegou, virou paixão Olhe nos meus olhos, que vai perceber O quanto eu amo você Você é você só para mim A linda flor do meu jardim Eu me perdi no seu olhar Me apaixonei, não vou negar Você também me ama Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Não é fogo de palha, chuva de verão Você chegou, virou paixão Olhe nos meus olhos, que vai perceber O quanto eu amo você Você é você só para mim Que é a linda flor do meu jardim Eu me perdi no seu olhar Me apaixonei, não vou negar Você também me ama, não quer acreditar Pois eu me vejo em seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Pois eu me vejo em seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Você também me ama, não quer acreditar Eu me perdi no seu olhar Eu me perdi no seu olhar No seu olhar No seu olhar Esse aí é o balanço do Bruno do Forró Chama ela pra dançar Chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar Chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar É boa que dança vai se amarrar 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 Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Hoje eu me entrego, não vou vacilar Não tô convidada, mas pra dançar Hoje eu me entrego, não vou vacilar Não tô convidada, mas pra dançar Se acontecer, quem sabe olhar Pensa que a gente vai se encontrar Pra gente se amar, se apaixonar No som dessa dança você vou lembrar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Dançar cada dia só eu e você Hoje eu me acabo de tanto trazer Eu se engarrar aqui, só eu e você Hoje eu me acabo de tanto trazer Se acontecer, quem sabe no olhar Quem sabe a gente vai se encontrar Pra gente se amar, se apaixonar O som dessa dança você vou lembrar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Chama ela pra dançar, chama ela pra dançar Ela também tá querendo até pra namorar Um trem que é bom, um trem que é bom Um trem que é bom, um trem que é bom Todo mundo quer fazer, é o tal de trem que é bom Um trem que é bom, um trem que é bom Um trem que é bom, um trem que é bom Todo mundo quer fazer, é o tal de trem que é bom A minha cabeça é um mundo de fantasia, hoje eu tive um pesadelo, enquanto eu dormia Quando acordei, me sentia até sem chão, sonhava que pegava a bailarina do fortão A minha cabeça virou uma confusão, deu vontade de me jogar dentro da televisão Trenque é bom, todo mundo quer fazer, é um tal de trenque é bom Trenque é bom, todo mundo quer fazer, é um tal de trenque é bom Trenque é bom, todo mundo quer fazer, é um tal de trenque é bom Trenque é bom, todo mundo quer fazer, é um tal de trenque é bom A minha cabeça é um mundo de fantasia, hoje eu tive um pesadelo, enquanto eu dormia Quando acordei, me sentia até sem chão, sonhava que pegava a bailarina do fortão Trenque é bom, na minha cabeça virou uma confusão, deu vontade de me jogar dentro da televisão Trenque é bom, o trenque é bom, o trenque é bom, todo mundo quer fazer, é um tal de trenque é bom Trenque é bom, o trenque é bom, todo mundo quer fazer, é um tal de trenque é bom Trenque é bom, o trenque é bom, o trenque é bom Todo mundo quer fazer, é um tal de trenque é bom Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 é quebra assim, fica bonitinha, dançamos pra mim. Vai, 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 é quebra que é bom, bastante energia de tanto bofão. Tem, vem, vem, dança diferente, o mundo do forró tá tocando pra gente. Vai, 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 é quebra assim, fica no clima, dançamos pra mim. Tá gostoso de ver seu jeito de dançar, desse veneno eu quero provar. O som dessa dança que me dá prazer, dessa noite toda se for com você. Vamos dançar em agarradinho, com muito amor, com muito carinho. Agora você não vai ficar só, vivo pra tocar o Bruno do forró. Vamos dançar em agarradinho, com muito amor, com muito carinho. Agora você não vai ficar só, vivo pra tocar o Bruno do forró. Vamos dançar em agarradinho, com muito carinho. Morena do cabelo preto, comprido até a cintura, tem os seus olhos monteiros. Mas que linda criatura, parece uma linda flor, quando vai florescendo, eu quero o seu amor. Oh minha linda morena, venha cá linda morena, não me faça ingratidão. Se você me der amor, eu te dou meu coração, vamos sair essa noite, pelas ruas a rodar. Vamos matar a saudade, então venha me amar. Morena do cabelo preto, comprido até a cintura. Tem os seus olhos, tem os seus olhos monteiros, mas que linda criatura, parece uma linda flor, quando vai florescendo, eu quero o seu amor. Oh minha linda morena, venha cá linda morena, não me faça ingratidão. Eu quero o seu amor, eu quero o seu amor, eu te amo de paixão, venha cá linda morena, não me faça ingratidão. Se você me der amor, se você me der amor, eu te dou meu coração, vamos sair essa noite, pelas ruas a rodar. Vamos matar a saudade, então venha me amar. Vamos matar a saudade, então venha cá linda. Vamos matar a saudade, então venha cá linda. No olhar parceiro, seu olhar é puro, verdadeiro. Morena linda, seu olhar é puro, verdadeiro. Se for um sonho, se for um sonho, me deixa acordar, pra vida inteira, quero te lembrar. Se for um sonho, se for um sonho, se for um sonho, se for um sonho, me deixa acordar, pra vida inteira, quero te lembrar. Morena linda, seu olhar é puro, verdadeiro. Morena linda, seu olhar é puro, verdadeiro. É o brilho do sonho, se for um sonho, se for um sonho, me deixa acordar, pra vida inteira, quero te lembrar. Se for um sonho, se for um sonho, me deixa acordar, pra vida inteira, quero te lembrar. Se for um sonho, se for um sonho, me deixa acordar, pra vida inteira, quero te lembrar. Se for preciso, pra te encontrar, serei capaz de aprender voar. Se for preciso, pra te encontrar, serei capaz de aprender voar. Se for preciso, pra te encontrar, serei capaz de aprender voar. Se for preciso, pra te encontrar, serei capaz de aprender voar. Hoje eu vivo pensando, no amor que tive na vida, agora nas horas lembrando, dos seus carinhos querida. Todo dia que te vejo, lembro do nosso passado. Daqueles grandes momentos, que por você fui beijado, no nosso último encontro, que tivemos minha querida. Jura, juramos de nos amar, o resto de nossas vidas, agora na minha rua. Quando você tá passando, você não sabia a dor, que no meu peito tá causando. Hoje eu vivo pensando, no amor que tive na vida, agora nas horas lembrando, dos seus carinhos querida. Todo dia que te vejo, lembro daqueles grandes momentos, que por você fui beijado, no nosso último encontro, que tivemos minha querida. Jura, juramos de nos amar, o resto de nossas vidas, agora na minha rua. Quando você tá passando, você não sabia a dor, que no meu peito tá causando. Menina bonitinha, menina bonitinha, tô louco pra beijar a sua boquinha. Menina bonitinha, menina bonitinha, tô louco pra beijar a sua boquinha. Seu jeito de olhar me chama a atenção, acelera as batidas do meu coração. Seu jeito de olhar me chama a atenção, acelera as batidas do meu coração. Se eu pudesse pegar na palma da sua mão, beijar no seu rostinho era uma satisfação Se eu pudesse pegar na palma da sua mão, beijar no seu rostinho era uma satisfação Se me beijasse eu te levaria ao céu, te dava um beijo doce igual um favo de mel Se me beijasse eu te levaria ao céu, te dava um beijo doce igual um favo de mel Pra você menina eu tiro meu chapéu, parece uma boneca deitando em céu Pra você menina eu tiro meu chapéu, parece uma boneca deitando em céu Menina bonitinha, menina bonitinha, tô louco pra beijar a sua boquinha Menina bonitinha, menina bonitinha, tô louco pra beijar a sua boquinha Seu jeito de olhar me chama a atenção, acelera as batidas do meu coração Seu jeito de olhar me chama a atenção, acelera as batidas do meu coração Se eu pudesse pegar na palma da sua mão, beijar no seu rostinho era uma satisfação Se me beijasse eu te levaria ao céu, te dava um beijo doce igual um favo de mel Pra você menina eu tiro meu chapéu, parece uma boneca deitando em céu Pra você menina eu tiro meu chapéu, parece uma boneca deitando em céu Música Música Amém. Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar, rebola, 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 você tem que rebolar, eu tô aqui todo, você tá aqui tá, eu tô aqui todo, você tá aqui tá, assim você me mata de tanto dançar, assim você me mata de tanto dançar. Eu mexo de cá, você mexe de lá, pertinho a rebola gostoso demais Eu mexo de cá, você mexe de lá, pertinho a rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, eu tô que tá, assim você me mata de tanto dançar Rebola, 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 rebola Você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Eu mexo de casa, você mexe de lá É tinha rebola gostoso demais Eu mexo de casa, você mexe de lá É tinha rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô qui la, tu tá qui la Assim você me mata de tanto dançar Assim você me mata de tanto dançar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu to que to, você ta que tá Eu to que to, você ta que tá Assim você me mata de tanto dançar Assim você me mata de tanto dançar Eu mexo de cá, você mexe de lá Catinha rebola gostoso demais Eu mexo de cá, você mexe de lá Catinha rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu to que to, você ta que tá Eu tô que tô, você tá que tá, assim você me mata de tanto dançar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, você tá que tá, eu tô que tô, você tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Eu mexo de cá, você mexe de lá Catinha rebola gostoso demais Eu mexo de cá, você mexe de lá Catinha rebola gostoso demais Rebola, bola, rebola, 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 rebola Você tem que rebolar Rebola, bola, rebola, 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 você tem que rebolar Eu tô que tô, o seu tá que tá Eu tô que tô, o seu tá que tá Assim você me mata de tanto dançar Assim você me mata de tanto dançar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Você vai ver a falta que eu te faço Te pego nos meus braços, te marco de amor Você vai ver a falta que eu te faço Te pego nos meus braços, te marco de amor Vai aprender a não brincar com fogo E nem jogar o jogo que não sabe jogar Vai aprender a não brincar com fogo E nem jogar o jogo que não sabe jogar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Você pra mim é bola na rede Eu saio vibrando pra comemorar Você pra mim é bola na rede Eu saio vibrando pra comemorar Me deixa apaixonado e mata de prazer A vida faz sentido quando estou com você Me deixa apaixonado e mata de prazer A vida faz sentido quando estou com você Você chegou e virou o jogo Foi lance perfeito, mudou pra cá Você chegou e virou o jogo Foi lance perfeito, mudou pra cá Gosto do seu caminhar, comece o rebolado Tá no salão de bailar, deixa eu respirar Gosto do seu caminhar, comece o rebolado Tá no salão de bailar, deixa eu respirar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Tá escrito nas estrelas, no brilho do seu olhar Isso é amor, não dá pra negar Amém. Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Pra tirar paixão, cachaça com limão, tirar tristeza, cerveja na mesa. Pra tirar paixão, cachaça com limão, tirar tristeza, cerveja na mesa. Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Pra tirar solidão, traz mais um litrão, seu garçom pra ficar bom. Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Pra tirar paixão, cachaça com limão, tirar tristeza, cerveja na mesa. Pra tirar paixão, cachaça com limão, tirar tristeza, cerveja na mesa. Hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber pra te esquecer. Pra tirar solidão, traz mais um litrão, seu garçom pra ficar bom. Não adianta dizer que você não quer, tô esperando a sua decisão. Será que vai ser sim, será que vai ser não, tô esperando a sua decisão. Acho que entrou na minha, sei que nunca vai sair. Não adianta dizer que você não quer. Será que vai ser sim, será que vai ser não, tô esperando a sua decisão. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. Acho que entrou na minha, sei que nunca vai sair. Não adianta dizer que você não quer. Será que vai ser sim, será que vai ser não, tô esperando a sua decisão. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. Não adianta dizer que você não quer, tô esperando a sua decisão. Será que vai ser sim, será que vai ser não, tô esperando a sua decisão. Tô esperando a sua decisão, acho que entrou na minha, sei que nunca vai sair. Não adianta dizer que você não quer. Será que vai ser sim, será que vai ser não, tô esperando a sua decisão. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. E cá, meu bem, me tira a solidão. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. E cá, meu bem, me tira a solidão. Acho que entrou na minha, sei que nunca vai sair. Não adianta dizer que você não quer, será que vai ser sim, será que vai ser não. Tô esperando a sua decisão. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. E cá, meu bem, me tira a solidão. Se você é um problema, deixa eu ser a solução. E cá, meu bem, me tira a solidão. E cá, meu bem, me tira a solidão.